Novamente aqui eu, Leandro Gabriel Porto do Leitor, para gravar uma canção que originalmente foi escrita em 1994, quando eu tinha 13 anos de idade e foi escrita após um ritual de passagem, enfim, o nome dela é Poder. Mas em 2005, nos Estados Unidos, na cidade de Warren, no estado de Rhode Island, eu a escrevi novamente em inglês, um tema que não tem nada a ver com a linguagem original. Quero lembrar que estamos na época das borboletas, né, na época das borboletas, onde os casulos estão se abrindo, every casulo is becoming a beautiful butterfly, ou seja, os casulos estão se abrindo e a vida nova está começando e aí sai uma linda borboleta. Essa é chamada de era de aquários, era perfeita para mudança de vida. Eu estou passando uma mudança de vida, você precisa passar uma mudança de vida, por melhor que esteja, sempre pode melhorar e também, por pior que esteja, sempre pode melhorar. Então, lembre-se do casulo e da borboleta. Se você é um casulo, you need to become a beautiful butterfly. Essa canção, o nome dela é My Death, traduzindo esse livro é Minha morte. Se você ver se dá uma mudança de vida, passando uma mudança de vida. Eu fui medo quando eu decidi a me dee. Eu fui desejado quando eu decidi a me dee. Eu fui seca como eu decidi a me dee. Perhaps there wasn't a reason to make me pretend that I wasn't lying I wasn't saying when I decided to die I can't see no lie, I know that I'm passing away I can't find a lot of beautiful words to say But I'm going to see at this time in the dark Of a black age of life, I'm going to say I'm still going to see I'm about to fall I can't feel no fear, so leave me alone to rest In peace as I go But I'm going to see at this time in the dark Of a black age of life, I'm going to say I also can't see I'm about to fall And I can feel no fear, so leave me alone to rest In peace as I go But I'm going to see at this time in the dark Of a black age of life, I'm going to say But I also can't see I'm about to fall And I can't find a lot of beautiful words to leave me alone to rest And I can't find a lot of beautiful words to leave me alone to rest I can't see I'm about to fall Amém.